E olha, morreu aos 91 anos o produtor musical americano Quincy Jones. É possível dizer que Quincy Jones fez de tudo no mundo da música durante uma carreira que durou 65 anos. Jones nasceu em Chicago e começou como trompetista de jazz ainda adolescente. Mas se tornou muito mais. Foi compositor, arranjador e um dos mais importantes produtores dos Estados Unidos. É o terceiro maior vencedor de Grammys da história da premiação. São 28 estatuetas, atrás apenas de Beyoncé e do maestro George Salty. E foi um produtor extremamente versátil. Trabalhou com artistas como Ray Charles, Count Basie e Frank Sinatra. No cinema, compôs a trilha sonora de mais de 30 filmes. A principal parceria foi com Michael Jackson. Quincy Jones produziu três álbuns do artista que se tornaram marcos da música do século XX. Thriller foi o álbum mais vendido da história. Em 1985, Quincy Jones organizou a gravação da música We Are The World. O projeto que reuniu dezenas de artistas em uma campanha de arrecadação de fundos para combater a fome e doenças na África. E teve até passagens pelo Brasil. Em 2006, desfilou pela Portela no Carnaval Carioca. Em sua autobiografia, Quincy Jones disse que a música era o que dava a ele liberdade. Ele não precisava procurar por respostas. Nada estava além do seu trompete e das suas partituras rabiscadas. E aí E aí E aí